Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras, pessoal, vocês sabem que um dos temas aí recentemente que tá dando mais polêmica, né, e pelo jeito vai continuar dando polêmica, é o assunto aí do crossplay, né, que a Sony não permite crossplay com o Xbox e com o Nintendo Switch, pelo menos não permitiu até agora, né, porque assim que ela liberar, se ela liberar, esse assunto morre na hora, né, mas pra mim, cara, eu já falei isso uma vez, duas vezes, três vezes, sei lá, que eu não ligo pra isso, velho, inclusive tem dois vídeos aí no canal a respeito disso, né, se vocês quiserem voltem aí e assistam, mas no meu último vídeo eu deixei bem clara a minha opinião e a opinião que eu acho que é da maioria da galera, né, a maioria da galera não liga pra esse negócio de crossplay, e teve gente que duvidou de mim, né, mas quem disse que a maioria não liga, não sei o que, né, que ligamos sim, não sei o que, na verdade, os únicos que tão fazendo AOE a respeito disso são os cachistas, né, porque eles acham que isso aí é alguma arma, né, que eles têm, que o Playstation não tem e tal, como se o pessoal ligasse pra isso, você duvida que o pessoal não liga pra isso, velho, então aqui está o vídeo definitivo, né, sobre crossplay, porque depois disso aqui, velho, eu acho que nem vai precisar ser falado mais nada, né, a gente vai mostrar aqui o quanto isso é irrelevante, né, o quanto isso não faz diferença. O Xbox, velho, ele é cheio de coisas que não fazem a diferença, né, esses tempos atrás, os caras anunciaram aí retro com o primeiro Xbox, né, com o Xbox clássico e tal, cachista, olha no meu olho, velho, como diz o Drake, olha nos meus olhos, cara, me diz, velho, você tá usando essa porra, velho? Me diz, velho, se você tá aí jogando, super animadão, os jogos do Xbox clássico aí, né, velho, os jogos de trocentos anos atrás, lá, com gráficos maravilhosos, né, cara, e você tá usando isso aí, né, não tá, cara, para de mentir pra si mesmo, velho, ficam fazendo aí listinha, imagenzinha, eu tenho três calçalhos em um, vocês não usam isso aí, cara, para, velho, para, ninguém liga pra isso aí, vocês sabem, vocês sabem, velho, não mitam para vocês mesmos. Mas enfim, voltando aqui ao assunto, né, então dê uma olhadinha nessa pesquisa aqui, galera, isso aqui vai matar de vez esse assunto do crossplay, né, esse site aqui, né, ele pegou aí uma pesquisa, né, que fizeram a respeito do crossplay, e agora a gente vai saber se isso aí é realmente relevante, se o pessoal tá se importando com isso aí, se o pessoal leva isso aí em consideração na hora de fazer uma compra e tal, aqui tá tudo explicado, galera, chegou a hora da verdade, então a pesquisa diz aqui, né, a matéria, Os gamers realmente se importam com o crossplatform play, ou seja, o crossplay, né, será que os gamers realmente se importam com isso aí? A pesquisa aqui, né, feita e tal, mostra que os jogadores demonstram indiferença, né, com respeito ao assunto, e uma falta de influência em decisões de compra. Palavras chaves, né, indiferença, falta de influência na decisão de compra. Eu acho que já diz tudo, né, cara, a respeito do que eu tava falando, e mais uma vez, solidificando aí o ponto que eu bato, né, que a galera não liga pra isso. Vamos dar uma olhadinha no resto da matéria aqui, né, então a matéria diz aqui, a pesquisa do Game Track, né, que foi essa que fez a pesquisa e tal, Mostra que o jogo entre plataformas, ou seja, o crossplay, né, não é um fator importante na forma como os jogadores pensam sobre a compra de consoles. Ou seja, né, em outras palavras, né, a galera não liga pra crossplay na hora de comprar console. Xbox fail, mais uma vez, né. Quando confrontados com a ideia de que isso os tornaria mais propensos a comprar um console, que eles não comprariam de outra forma, né, 54% dos entrevistados, ou seja, mais da metade, né, a maioria, discordam ligeiramente ou fortemente, com 38% discordando fortemente. Ou seja, mais de 90% da galera disse, não, se eu for comprar um console, a parada do crossplay não me importa, não faz diferença, não é relevante para mim na compra de um console. Olha, então vamos supor que o cara chega lá na loja, ó, esse aqui é o console A, esse aqui é o B. O A não tem crossplay, o B tem crossplay. O negócio do crossplay não faz diferença na decisão de compra dele. Mais de 90% das pessoas deixaram isso claro e evidente aqui. Em outras palavras, pra simplificar ainda mais caso você não esteja entendendo, a galera caga e anda pra isso aqui, cara. Também não fui desmamado com garoto e tô cagando e andando. Fato, né. Da mesma forma, 56% discordaram, até certo ponto, que o jogo entre plataformas os tornaria mais propensos a assinar um serviço online de console ou computador. Ou seja, mais da metade, de novo, né, disse aqui que o fato de ter crossplay ou não, não ajuda, não levaria eles a assinar um serviço de assinatura aí, de console, de computador, serviço de jogos, né, que é isso que a Microsoft tá tentando vender ultimamente aí, né. Mais da metade também não liga pra esse tipo de coisa e crossplay não faria eles mudarem de ideia. Agora vai uma parte importante aqui também, galera. A mesma tendência ficou evidente nas declarações sobre software. Isso aqui é interessante. 48% dos entrevistados discordam que o jogo entre plataformas seria um incentivo para comprar um jogo, que de outra forma não comprariam. Ou seja, vamos supor que tem dois jogos, né. Aí, ó, esse jogo aqui, ele tem crossplay, velho. 48% dos entrevistados falaram que isso não influenciaria eles a comprarem esse jogo, que eles não tinham interesse, velho. Não é porque tem crossplay que eu vou comprar, em outras palavras, velho. Ninguém liga, né, como eu falei. 49% dos entrevistados discordam que a funcionalidade entre plataformas os tornaria mais propensos a jogar online do que atualmente. Cara, mais uma vez, quase metade das pessoas disseram o quê, velho? Ah, só porque o jogo tem crossplay, isso vai, é... a funcionalidade, né, de crossplay e tal, vai me fazer jogar mais online do que eu jogo. Porque tem pessoas que gostam de jogar offline, single player e tal. Ah, mas o jogo e tal tem crossplay. Por causa disso, você vai ter mais vontade de jogar online? Quase metade das pessoas falaram, não, não muda, né, não faz diferença pra mim, velho. Eu acho que depois de todos esses dados vistos aqui, velho, a matéria completa aí, vocês podem procurar e ler aí, tá facinho. Cara, fica evidente, fica claro, ninguém liga, velho. A maioria, né, digamos assim, a maioria esmagadora não liga pra essa parada de crossplay. Não adianta, ovelhinha, tentar empurrar isso aí, velho. Ah, porque o crossplay faz toda a diferença e a Nintendo tá se juntando com a Xbox, velho, não faz diferença. A maioria esmagadora da galera não liga pra isso, velho. Fato. Tem pesquisas, tem dados, você pode procurar o que você quiser que você vai encontrar. A maioria não liga pra isso e é um fato. Não é isso que vai fazer o Xbox ganhar a guerra de console, não é isso que vai fazer a guerra de console mudar, né, o patamar dela. Não vai, velho. A maioria das pessoas não ligam pra isso, assim como um monte de coisas que o Xbox tem que são irrelevantes. Tá lá pra fazer listinha, mas na hora do vamos ver não faz diferença. Não faz diferença como você ter um God of War na sua plataforma, um streaming lá direto pro YouTube, pra quem é YouTuber, né, e coisas afins, né, cara. Não faz diferença, não tem esse peso, velho. Esse tipo de coisa é só pra fazer listinha mesmo e tá aí a prova disso. E eu acho que nem precisa mais falar de crossplay depois dessa, né. Se você gostou, deixa o like aí, compartilha, se inscreve e me diga aí nos comentários, né. Vocês querem crossplay, velho? Ou vocês são igual os caras da pesquisa aqui que tão cagando e andando? Me digam aí, né, se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. Vai lá fingir! Vai lá fingir! Que você tá jogando Fortnite com os nintendistas aí. E são tudo uma família. Vai lá fingir, velho. Na verdade, você sai do vídeo aqui e volta a jogar lá FIFA, Calcidante, Battlefield, mesmo jogo de sempre, velho. E fica aí na internet fingindo que isso aqui faz alguma diferença. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Fui! Não gostou? Foda-se, cara! See you next time! Oh! Yeah! Hmm!